Música Bom, não me recebeu com palma forte, irmãos também aqui na América Que vêm fazer parte dessa festa Para morrer tudo, a gente tem ganha fazer parte dessa festa De estar dentro de aquela ilha ali, dentro daquela cidade ali Espetáculo, espetáculo, espetáculo Palma forte, pá! Gera o som! Música 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 Outra sonha casamento 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 Vou enganar, vou dar confiança Vou pôr com fé e com esperança Pra mim pensar no tempo a você é tu Vou fugir ao lugar incerto Vou enganar, vou dar confiança Vou pôr com fé e com esperança Pra mim pensar no tempo a você é tu Vou fugir ao lugar incerto Vou traçar minha casamento Vou deixar mais grande lamento Vou traçar minha casamento Vou deixar mais grande lamento Vou deixar mais grande lamento Vou traçar minha casamento Um sonho a viver Na sombra de busrojo Na sua doçura de poupoca Na frescura de bupeto Na doçura de busbrazo Um sonho a nata Tamar em um amor Vão sentir o calor em busbrazo Vão morrer no morte sem não Presum, da Ivani Bucó O te assenia casamento O deixar nascar lamento 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 O te assenia casamento No é ruim A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL